Sejam bem-vindos ao Conexão Rural. No Rio Grande do Sul, um emocionante resgate ocorreu recentemente, trazendo alívio e alegria para muitos. Um grupo de éguas que havia ficado ilhado por mais de duas semanas finalmente foi salvo. O incidente aconteceu devido a fortes chuvas que provocaram a elevação do nível dos rios, isolando os animais em uma área alagada. As autoridades locais, juntamente com organizações de proteção animal e voluntários, mobilizaram-se rapidamente para planejar e executar o resgate. A operação foi desafiadora, exigindo cuidados especiais para garantir a segurança dos animais e dos envolvidos na ação. Barcos e equipamentos de resgate foram utilizados para atravessar as áreas alagadas e chegar até as éguas. Durante os 14 dias em que permaneceram isoladas, as éguas enfrentaram condições difíceis, sem acesso adequado a alimento e água potável. A situação preocupou os moradores e defensores dos animais, que se uniram em esforços para garantir a sobrevivência dos equinos. Doações de rações e suprimentos foram feitas por diversas pessoas da comunidade, demonstrando um grande senso de solidariedade. A notícia do resgate bem-sucedido foi recebida com entusiasmo. As éguas, apesar do tempo em isolamento, foram encontradas em boas condições de saúde, graças a esforços contínuos para monitorar e fornecer ajuda emergencial sempre que possível. Veterinários presentes no local realizaram exames imediatos para assegurar que não houvesse complicações de saúde decorrentes do período em que estiveram ilhadas. Este resgate não apenas salvou a vida dos animais, mas também destacou a importância da cooperação entre as autoridades e a comunidade em situações de emergência. A ação rápida e eficiente de todos os envolvidos garantiu um desfecho positivo para uma situação que poderia ter resultado em uma tragédia. O caso das éguas ilhadas no Rio Grande do Sul é um exemplo inspirador de como a união e a determinação podem superar as diversidades, proporcionando uma nova chance de vida para esses animais. Se gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Te esperamos no próximo! Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho